Música Salve galera, bem vindo a oficina de games Este é um dos vídeos especiais sobre behavior Essa é uma pequena série que eu vou estar fazendo De vídeos curtos Para falar um pouquinho sobre alguns behaviors menos utilizados No Construct 2 Antes de mais nada, vou abrir aqui um novo projeto em branco Vou adicionar um simples objeto de teste Que vai ser um simples sprite Eu vou chamá-lo apenas de Box Será uma simples caixa azul Com o tamanho 50 Por 50 Perfeito Aqui está o nosso objeto Antes de mais nada, quero dizer que behavior significa comportamento Então serão os comportamentos para esse determinado objeto Vou começar pela categoria general Ou geral, né? E vou começar pelo behavior anchor Anchor Ou âncora Ok? Vou adicionar esse behavior O behavior anchor tem como função Como na âncora de um barco, né? Tem como função Ancorar um objeto a uma determinada layer E esse behavior vai estar ancorando esse objeto No caso, essa caixa Nesse ponto Aqui estão algumas configurações do behavior anchor Onde ele deve ficar, né? Põe a janela Põe a janela Onde ele deve ficar, né? Põe a janela Vou deixar ele aqui mesmo Não vou mexer em nada Nas configurações As configurações estão padrão Para mim ver ele funcionando Eu vou precisar inserir Se eu mudar aqui para o Chrome Não, aqui Deixar ele aqui, por exemplo Se qualquer coisa que eu apertar ou clicar Não acontece nada Beleza? Normal Para mim ver ele funcionando Aqui na folha de eventos Se eu for aqui Note que ele não aparece Se eu der uma função, por exemplo OnCrate Quando esse objeto for criado E ver uma ação A âncora aparece Só que a única função que ela tem É de setar ela Ela está ativada ou desativada Só se ativa ou ativa o behavior Nesse caso não é necessário fazer nem Não vou precisar de nenhuma ação Vou adicionar dois novos objetos Esse aqui vai ser uma flor Que será 50 por 50 Essa é a cor vermelha Vou pegar o pincel Vou desenhar uma florzinha mal feita Isso é só para servir de exemplo Vocês já vão entender para que eu vou usar ela Não ficou nada bonito Eu vou dar um CTRL C E um CTRL V em alguns pontos aqui Sem muito Sem muito problema Eu coloquei elas em Áreas aleatórias Vou inserir um novo objeto Que vai ser um player Player Que vai ser um Deixa eu aumentar um pouco mais Esse pincel Aliás eu estou bem Pronto Esse é um player Nosso player Que não vai ter muita função Muito bem Aqui está o nosso player Vou dar a ele também Um behavior Para eu poder testar Vou dar a ele O behavior Oito direções E vou dar a ele O behavior Scroll tool Que é para ele ficar dentro da tela Esses dois behaviors Vocês já viram Em outros tutoriais Do canal Beleza Não foi Mais para frente Eu vou falar sobre Esses dois behaviors Em especial Agora é só para teste Observe que eu estou andando E o quadradinho azul Que tem a âncora Ele me acompanha O que eu adicionei As flores Elas são simplesmente Para eu perceber Que a tela está se movendo E ele não Ele continua aqui paradinho Se eu remover Vou remover Esse behavior Sim Olha só o que acontece Ele ficou para trás Certo? Porque ele não Nada mais O ancora Nessa janela Ok pessoal Por esse vídeo é só No próximo vídeo Falaremos sobre Outro behavior Outro Tho Outro Obrigado.